O Teatro José Lúcio da Silva esgotou para ver Ricardo Araújo Pereira e ajudar as vítimas dos incêndios de outubro. Eu estava a acompanhar as notícias como toda a gente e a ver as imagens dos incêndios e pensei que deveria fazer qualquer coisa, só que tinha a agenda muito cheia. Por exemplo, eu hoje, se não estivesse aqui em Leiria, estaria em minha casa a coçar-me. E, portanto, tive que anular vários compromissos, iguais a esse, que eu tinha, para fazer face a estes espetáculos. E o que tem acontecido é o seguinte, eu lembrei-me de fazer isso, não queria que os bilhetes fossem muito caros, por isso a receita de cada espetáculo não é assim tão grande, apesar das salas serem grandes, é simpático, é relativamente grande, mas, enfim, é uma gota de água no meio dos custos da devastação. Agora, é melhor do que não fazer nada, não é? E, além disso, ainda tivemos a sorte de uma pessoa que deseja ficar anónima perguntou quanto é que a gente estimava que ia fazer nesta torné e ele disse, até eu ponho outro tanto. E, por isso, dobrou a bilheteira e, por isso, já ultrapassámos largamente a fasquia dos seis dígitos. E lá está, mais uma vez, não é muito comparado com aquilo que era preciso, mas é melhor do que estar quieto. O espetáculo intitulado Uma Conversa sobre Assuntos foi isso mesmo. O humorista convidou o público a lançar os temas a serem discutidos durante mais de uma hora e meia. Sabe, eu nunca tenho a pretensão de fazer pensar o público. A minha experiência é que quando o público chega já vem a pensar de casa, eles já estão a pensar. E, então, eu acho que isto é mais um pretexto para nós estarmos aqui durante uma hora e meia, para que as pessoas tenham a gentileza e a generosidade de contribuir. A Tinta da China, que é a minha editora, contribui também e oferece um livro a cada pessoa que vem cá. Mas acho que é isso, é apenas um pretexto para passarmos aqui um tempo que seja, enfim, espero eu que seja divertido. E o essencial é, já está feito, que é as pessoas terem esgotado a sala e terem contribuído. A totalidade das receitas será entregue à comunidade intermunicipal da região de Leiria. Não tenho maneira de as consolar, não tenho capacidade para isso. Eu espero que as coisas melhorem, sobretudo que as pessoas, os casos mais urgentes, as pessoas que consigam ter casa, que consigam passar o Natal em casa. Nós temos apoio, um apoio jurídico aqui para garantir que o dinheiro que as pessoas generosamente contribuem aqui chega, de facto, aos casos mais prementes e em colaboração com várias autoridades. Eu acho que isso vai ser possível. Vamos ver. A última vez que eu estive num teatro em Leiria, vim fazer uma conversa entre mim e Marcelo Rebelo de Sousa. E, desde essa altura, tivemos progressões de carreira ligeiramente diferentes. Aconteceram algumas coisas a ele. E a mim, não. Mas, pode ser que seja este espetáculo na Leiria que vai projetar o meu tom para a presidência da República. Estou a contar com isso.